É fácil de ver que não há ninguém no mundo Que te ame mais do que eu Te ame mais do que eu Peraí, ele não te ama como eu te amo Calma lá, ele não te ama como eu te amo Oh não, ele não te ama como eu te amo Oh não, ninguém te ama como eu te amo Tem um segredo e eu presinto É meia noite e sinto aquele cheiro Não sou perfeito, não exagero E eu nem estou enlouquecendo Eu tenho meu valor, seu telefone tocou Olhando as chamadas vejo que você ficou Eu sei que eu não sou sexy, eu sei que eu sou o tal Mas como eu te amo, ninguém vai fazer igual Porque é meu Você é ciumento ou louco Ciumento ou louco Ciumento ou louco Você só tem me pisado Tem me traído Me machucado Um chifre em cada semana E eu preferia É mesmo estar louco Peraí, ele não te ama como eu te amo Calma lá, ele não te ama como eu te amo Peraí, ele não te ama como eu te amo Calma aí, ele não te ama como eu te amo É fácil de ver que não há ninguém no mundo Que te ame mais do que eu Te ame mais do que eu Peraí, ele não te ama como eu te amo Calma lá, ele não te ama como eu te amo Oh não, ele não te ama como eu te amo Oh não, ninguém te ama como eu te amo Até mais, beijo